E hoje eu quero falar sobre uma das áreas da vida que nós precisamos amadurecer urgentemente. Quem é que reconhece que precisa amadurecer em algumas coisas? Quem ainda fica nervosinho? Nervosinho, só os nervosinhos, levanta a mão. É, tá... É, lembra de Pedro cortando a orelha de Malcolm, lá no Getsemane? Você imagina, gente, se o apóstolo de Cristo, que conviveu três anos e meio dormindo e acordando com Jesus, participando de todos os milagres. Ficou nervosinho, cortou a orelha dos outros. Imagina a gente que nunca viu Jesus pessoalmente e pode fazer com os outros por aí. Quando a gente vai amadurecendo, existem coisas que vão ficando de lado na nossa vida. A gente, por exemplo, começa a controlar mais nossas emoções, até porque quem não domina as emoções é dominado por ela. Quem não governa a si mesmo não governa mais nada. Você não consegue governar teu impulso, o que fala, o que pensa. Você vai governar o quê? Você não consegue ter autoridade sobre você mesmo. Isso é um dos tipos de maturidade, mas não é a que nós vamos tratar hoje. A medida que você aceita Jesus Cristo e começa a amadurecer, para que naquele grande dia tenhamos acesso à eternidade, através da graça do Senhor Jesus Cristo, algumas coisas começam a mudar. E uma das coisas que começam a mudar na nossa vida é a forma da gente falar. Eu não sei se vocês cresceram em família grande, mas lá em casa éramos três irmãos, e meu pai que liberava as coisas em casa. Tipo assim, futebol sábado, tinha que ter permissão do meu pai. Então dos três, eu era o que tinha mais jeitinho para falar com meu pai. Então quando tinha, por exemplo, um futebol sábado, na quarta-feira meus irmãos se reuniam e falavam, Tiago, começa a falar com o papai a partir de hoje, para sábado ele liberar o futebol. Eu sabia, eu tinha um discernimento de saber, a hora de falar com meu pai militar, não adianta falar com ele quando ele chegava do quartel. Estava cansado, cheio de coisa na cabeça, duas horas de trânsito. Não adianta, eu era garoto, talvez uns 12 anos por aí, eu esperava para ver ele tomar banho, tomar o café, aí abraçava, e aí, paizão? Servia o pão para ele, fazia alguma coisa, e introduzindo o assunto, quando via o que ele tinha negado para todo mundo, ele liberava quando eu pedia. E a minha mãe sempre falava isso, falou, Tiago, é porque você tem jeito para falar com o seu pai, nem eu tenho esse jeito. E eu tinha um jeito de falar, porque o jeito de falar, não é só o que você fala, é como você fala, determina muito o como as pessoas vão te entender, te aceitar, te interpretar. Você já interpretou mal uma pessoa? De falar, gente, aquele fulano é cheio de marra, orgulhoso. E alguém que conhece ele também fala, não, rapaz, sou amigo dele, gente boa. Será que você conheceu a mesma pessoa? É que às vezes a pessoa realmente é gente boa, mas naquele dia o jeito de falar. Ó, vou te falar uma dificuldade que eu tenho. Por ser uma pessoa pública que é reconhecida em alguns lugares, eu sempre tenho que estar bem. Não existe a possibilidade. Eu posso estar recebendo a notícia de uma tragédia no telefone. Se uma pessoa me parar, eu tenho que fazer assim. Vou te explicar por quê. Porque eu já tentei ser eu mesmo. Tipo, hoje eu estou triste. Eu estou triste hoje. A pessoa, meu Deus, não quis me atender e ainda diz que é pastor homem de Deus. As pessoas não entendem que naquele dia você não está bem. Você está cansado, está com dor de cabeça. Acabou de receber uma notícia trágica no telefone. Elas não entendem. Essa é a verdade. Você tem que estar na rua, tem que estar à disposição delas. Se não tirar foto, é orgulhoso. Se não puder... Eu lembro que uma vez eu estava no mercado com meus filhos. Tenho quatro filhos. Imagina. Quatro filhos aqui. Aí eu escutei assim. Fala, Tiago! Eu falei, meu Deus. Fingi primeiro que não... Tiago! Quando eu olhei, no final do corredor, do outro lado, estava a pessoa assim. Aí eu falei assim. Vem cá tirar uma foto. Eu com meus quatro filhos. Sim, senhor. Peguei. Vamos lá tirar foto. Deu. Eu fui lá. Porque se eu não fosse, ele ia espalhar para todo mundo. Rapaz, esse Tiago não presta. Aposto que está roubando a igreja. Porque as pessoas são assim. Elas te interpretam. Não é o que você é. É como você passar. Pegou isso aqui? É como. E o falar praticamente define muito de como as pessoas interpretam você. E às vezes você não precisa nem falar. Quer ver você nunca mais comprar um livro meu? Nunca mais. Você nunca mais assistiu um vídeo meu no YouTube? É você vir falar comigo, alguém vir me apresentar você para mim e falar assim. Tiago, esse aqui é o fulano. Eu falo assim. Não falei nada. Xinguei ele? Não. Mas a minha expressão corporal vai criar um bloqueio emocional. Essa pessoa nunca mais vai me considerar o homem de Deus que ela me considerava. Estava cinco anos me escutando. Eu fiz assim com ela. Esse aí? De satanás. Tiago é de satanás. Nem me abraçou. As pessoas interpretam comportamentos. Principalmente a linguística. Aquilo que você está falando. Você precisa ter algumas coisas em mente. O que eu falo? Com quem eu falo? Como eu falo? Para quem está anotando. O que eu falo? Com quem eu falo? Tem coisas que é com quem você está tratando. Não tem jeito. Ponto final. Então a pessoa precisa ser madura para saber o que falar. Com quem está falando? Ou você vai falar que o com quem não muda o jeito que você fala? Hã? Você não pode falar com o professor da sua turma para quem ainda estuda? Da mesma forma que você fala com o aluno. Pode ter retaliação, dependendo de como você falar. O com quem importa muito. O que, como e com quem. Gravou isso aqui?